Mato Mineiro, direto de Poços de Caldas, com tudo sobre a Caldense, nosso companheiro da Alterosa Varginha, Alterosa Sul de Minas, Grande Marlon Santiago, seja bem-vindo ao Alterosa Posto, meu amigo. Opa, Léo, boa tarde pra você, boa tarde a todos aí da bancada, é isso mesmo, viu, Léo? Nós falamos ao vivo aqui do centro de treinamentos Ninho dos Periquitos, é o maior centro de treinamentos do interior de Minas Gerais, a Casa da Caldense. O treino desta quarta-feira terminou agora há pouco, o técnico Léo Condé contou com todos os jogadores, inclusive o atacante Luiz Eduardo, que ontem foi poupado da atividade. O Feijão, que não jogou no último jogo, também treinou normalmente, e o clima por aqui no CT é muito bom. A imprensa de todo o estado participa aqui das atividades e vai ser assim durante toda a semana, viu, Léo? A Caldense viajaria, a delegação iria para Varginha já na próxima sexta-feira, mas a viagem foi adiada para o sábado. A equipe, a delegação, não encontrou hotel disponível na região, por isso os treinos continuam aqui no CT Ninho dos Periquitos, em Poços de Caldas. E será que isso prejudica o time do Léo Condé, meu caro Celso? Na minha opinião, não, Léo, porque Varginha fica muito perto de Poços de Caldas, apenas 160 quilômetros, a Caldense viajando no sábado com tranquilidade, e com certeza essa questão dos hotéis aí já é a grande procura de torcedores para ir ao jogo. E o importante, até mandar um recado aí para todos os torcedores da Veterana, não deixe para comprar ingresso da última hora, comece a vender ingresso hoje, gente, vamos garantir, porque vocês já viram, Varginha vai estar lotada no domingo. Vai estar lotada porque tem caravana da Galo Poços também, que sai lá junto com a Toma da Caldense, tem caravana de sócios torcedor do Atlético, tem caravana das torcedoras organizadas aqui, a gente vai invadir e vai fazer muito barulho lá. Barlon, você falou aí que o Luiz Eduardo foi poupado, isso é problema? Porque o Celso já ficou ali coçando a barba e tal, o artilheiro está poupado, como assim? Não, não, ele foi poupado, Léo, apenas no treino de ontem, mas por precaução mesmo, o técnico Léo Condé decidiu deixar ele no estaleiro ali, mas hoje treinou normalmente aqui com os outros jogadores, e inclusive marcou gols aqui na atividade, viu? Ah, então agora o Celso ficou mais tranquilo, né? Não, eu fiquei mais tranquilo, inclusive mandar um abraço para o meu amigo Marro Santiago aí. Marro, como é que está o clima em Poços de Caldas do sentimento para a decisão? Celso, um prazer falar com você aqui, grande torcedor da Caldense. Celso, um clima aqui é muito bom, inclusive hoje teve aniversariante aqui no CT Ninho dos Periquitos, o atacante Léo fez 21 anos e levou uma sessão de ovos aqui, muita correria, muita brincadeira dos jogadores, enfim, o clima é muito favorável à Caldense, mas também o trabalho é duro aqui, o técnico Léo Condé sempre falando com os jogadores para não deixar essa euforia atrapalhar todo o elenco, né? Beleza, então meu caro Marlon Santiago, amanhã volta com mais novidades, mais informações da Caldense. Com certeza, amanhã estaremos aqui mais uma vez ao vivo do CT Ninho dos Periquitos, Léo. Valeu, grande abraço então para todo mundo aí de Varginha, terra boa, né? Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a polêmica, a absolução do Léo Silva, tá, Robson? É logo depois dessa, do Guilherme, porque o Luiz Eduardo tá poupado e tudo, mas tá tranquilo, né? Qualquer coisa tem o Cristiano como carta na manga. Já o Atlético...